Eu provava muito vinho nesse perfil, muito, muito. Provo vinho também desde cedo e, aos poucos, fui tentando aprender cada vez mais sobre vinhos. Meu primeiro curso sobre vinhos eu fiz em 2014, aqui no Brasil mesmo. Eu morava aqui e provava muito vinho adstringente, muito vinho tânico, muito vinho do Chile, da Argentina, muito Taná, muito Cabernet Sauvignon, Malbec, enfim. Adorava o Malbec. Quando eu mudei para a Europa, eu tive um choque de realidade muito grande, porque eu já cheguei lá, não quis revalidar o diploma como advogada lá, entrei logo na parte da importação e exportação e comecei a procurar vinhos nas vinícolas e tracei esse perfil, o mercado traçou esse perfil, ia buscar esse perfil de vinho, mas comecei a entender que o que se prova lá, diferente do que se pensa aqui, depende da região. Eu, por exemplo, morei mais de cinco anos em Barcelona, na Espanha, e lá é a terra do cava, que é um espumante maravilhoso, um vinho que tem um alto nível de complexidade branco. E eu aprendi que o cava, desde o vinho mais simples até o vinho mais intenso, ele acompanha todo o repertório de comida. Você prova desde uma entradinha até um prato principal e uma sobremesa com cava, dependendo do estilo de cava. Então, assim, eu passei por uma escola muito grande de vinhos brancos e vinhos rosês, lá também tem muitos vinhos, a parte norte de Espanha, tem muita produção de vinhos rosês, de Garnatia, por exemplo, que também está relativamente próximo também de Provence, quando eu fui também lá, a gente acaba que a gente prova muitos vinhos frescos, assim, e começa a entender que eles têm vários níveis de complexidade. E quando você consegue perceber aquilo que você já é mais familiarizado, e você entender que aquilo é tão complexo quanto o que eu achava antes, que só encontrava em vinhos finos, você cai numa realidade paralela. É um mundo totalmente diferente que você consegue entender através da taça. Por isso que, às vezes, você pode estar pensando, Ah, Melissa, mas é muito cansativo aprender sobre isso tudo, sobre essa questão dos vinhos. Isso se aprende uma vez só. O conhecimento chega de uma vez só na sua cabeça. A informação que eu estou dando para vocês é muito clara. A gente está falando sobre só degustação, sobre sentidos. Depois que você entende a sua relação, os seus sentidos, entendendo que você está na taça, você só vai se desenvolvendo daqui para frente. Então, é um processo que você passa uma vez só. E você fazer isso com vinhos diferentes e vinhos que fazem sentido para você, é o que faz você mudar totalmente a sua percepção sobre o que você anda provando. E sobre o que você pode evoluir. Então, assim, fica a dica aí, gente, de todo o coração. Prove vinhos tintos? Sim, sigam com os vinhos tintos. Mas entendam os outros perfis. Entendam a complexidade que pode ter nos outros perfis. E principalmente os vinhos nacionais. Os vinhos nacionais estão maravilhosos. Os vinhos brancos e espumantes nacionais estão de chorar. Eu cheguei no Brasil esse ano e estou surtando com a quantidade de vinho bom que eu tenho provado aqui, tá bom? Então, fica a dica aí. Não interessa o que os outros sabem sobre vinho. Sim, o que você já sabe e o que pretende descobrir. Eu espero que vocês tenham descoberto aqui alguma coisa que tenha sido útil para vocês a aula. Esse é o e-book que eu quero dar para vocês. Espero que vocês gostem dele. E para quem quiser participar da jornada Vinho Saber Bebê, esse aqui também eu divulgo sempre no grupo de Instagram. Tem também no WhatsApp, no grupo de Instagram. E o QR Code está aí. E o QR Code está aí.